Jornal da Manhã. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Ministério Público cobra entrega de unidades habitacionais de moradores da área onde hoje é o portal da Amazônia. Em audiência nesta quarta-feira, a prefeitura prometeu cumprir o acordo de reparação das famílias. Pesquisadores reclamam do corte de verbas federais para a ciência. São quinhentos milhões de reais a menos no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em Itaituba, sudoeste do Pará, exército desloca a batalhão de engenharia do Piauí para obras emergenciais na BR-163. No sul do Pará, uma ponte se rompeu na PA dois sete nove, próximo ao município de Água Azul do Norte. Segundo a Secretaria Estadual de Transportes, o trânsito já recebeu liberação provisória no local. Política, governo Temer apresenta novo texto para a reforma da Previdência. Economia, banco central reduz taxa de juros para seis vírgula setenta e cinco por cento ao ano. Estudantes da Universidade Federal do Pará criam madeira que substitui a madeira, madeira plástica. E tem ainda dicas culturais aqui no Jornal da Manhã tem os detalhes sobre o baile dos artistas do carnaval dois mil e dezoito que acontece hoje em Belém. Sete horas mais onze minutos na capital paraense hoje quinta feira dia oito de fevereiro de dois mil e dezoito. Muito bom dia pra você ligado aqui na cultura FM nos quatro cantos do Pará. Ao meu lado Yolanda aqui no Chita. Muito bom dia Yolanda. Bom dia Luiz Fernando Machado. Bom dia também pra você que acordou cedinho e já está sintonizado aqui com a gente. Começa agora o seu Jornal da Manhã ao vivo aqui na sua noventa e três vírgula sete também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã informação na sua sintonia. Famílias que moram onde hoje é o portal da Amazônia na capital paraense ainda aguardam uma solução para a questão da habitação. A saída dos moradores do local está completando dez anos e o Ministério Público Federal realizou uma audiência em Belém nesta quarta-feira para tratar sobre o tema. A repórter Brenda Freitas acompanhou e conta os detalhes. A aposentada de setenta e dois anos dona Maria Lisboa mora sozinha com uma filha que é desempregada. Ela foi uma das atingidas pelo remanejamento dos moradores da área onde hoje é o portal da Amazônia em Belém. Ela recebe quinhentos reais de auxílio moradia da prefeitura desde que foi tirada de onde morava há dez anos e esse valor nunca foi reajustado. Por causa da especulação imobiliária e da não atualização desse auxílio por parte da prefeitura ela já trocou de casa cinco vezes. A minha casa tinha três compartimentos embaixo e tínhamos trabalhadores mas era de alto de baixo minha casa. Dez anos até hoje estou nessa. Eu pagava quatrocentos e oitenta. Ontem os quinhentos eu dei tudo. E aí eu carinho que eu vivo nessa porque o meu dinheiro já sabe é só o salário só eu que trabalho. Eu tenho que comprar esse mês não sair nem pro meu remédio. Esse mês eu vou ficar sem remédio porque o dinheiro não dá. Para dar esclarecimentos sobre a atual situação do remanejamento e das casas prometidas pela prefeitura há dez anos o MPF convocou uma audiência pública na manhã desta quarta-feira. Das mais de duzentas pessoas atingidas pelo remanejamento hoje apenas dezesseis estão alojados. O procurador Felipe de Moura Palha explica que o problema foi a má gestão municipal dos recursos. É importante frisar que está nítido que o problema do projeto foi má gestão municipal. Isso está definido, isso está claro. O grande problema é que a comunidade ela foi desalojada por um acordo e nesse acordo o município tinha garantido que a comunidade iria voltar para o local de origem com uma unidade habitacional e está evidente que o município descumpriu esse acordo de trazer de volta as pessoas que estavam lá em unidades habitacionais construída pelo PAC dois com recursos federais administrados pela Caixa Econômica. Angelita Barbosa é autônoma e mora sozinha com um filho de dezesseis anos. Ela relata que já perdeu vários móveis durante mudanças, tirou o filho da escola particular e trabalha duro para complementar o aluguel da casa onde mora. De acordo com a autônoma, todos esses acontecimentos que ela viveu foi por conta da desapropriação da área do portal da Amazônia há dez anos. Durante esses dez anos eu teve meus móveis dentro da minha casa destruída porque eu não posso comprar, porque é devido da mudança que hoje eu amanheço no lugar, amanhã eu posso estar no outro devido da expectativa imobiliária. Eu não tenho condição de pagar uma casa de padrão mais civilizado para mim morar. Na verdade o projeto portal da Amazônia pela frente, se você foi olhar naquela pista, aquela pista se torna uma máscara, por trás você não sabe os problemas que existem. E nós somos duzentos e oitenta famílias que estamos desalojados, podem dizer, quase vivendo de rua. O secretário de habitação do município de Belém, Maiken Souza, destaca que até esse ano, mais de oitenta unidades habitacionais vão ser entregues e que a prefeitura está disposta a cumprir os acordos. O que ficou claro para ambas as partes é que precisamos sim dar continuidade, dar uma solução para esse tempo que é um projeto que tem há dez anos que começou em dois mil e oito e nós hoje temos a prefeitura de Belém contratada uma empresa para dar continuidade aos duzentos e oito unidades habitacionais fora toda a infraestrutura. Então, o nosso posicionamento é que nós vamos continuar as obras e entregar, se Deus permitir, no momento certo, quando as obras chegarem até o fim. São duzentos e oito no total, então a gente faz por etapas. Então, na verdade, nós focamos nas oitenta e temos já blocos levantados das demais, só que a gente tinha que estabelecer uma meta, então nós vamos entregar sim as duzentos e oito, porém em etapas. Sobre o reajuste do auxílio moradia, o procurador Felipe de Moura Palha informa que a prefeitura tem o prazo de trinta dias para apresentar a proposta do valor de reajuste. Caso essa medida emergencial não seja cumprida, o MPF deve entrar com as medidas cabíveis. O procurador completa que a CGU tem acompanhado as licitações atuais e juntamente com o MPF vai acompanhar o cumprimento do acordo entre a prefeitura e as famílias. A gente acredita que esse termo de compromisso que pode ser adotado aqui possa resolver o problema. Mas caso não haja esse acordo, a gente proporá sim as ações de indenização, as ações por perdas e danos e também, como já há hoje sobre o projeto, diversas investigações por improbidade, investigações criminais sobre problemas passados do projeto. A CGU está acompanhando a licitação atual e caso haja qualquer problema como houve já no passado de direcionamento, de superfaturamento, a gente está acompanhando de perto, na verdade a gente está de olho na obra desde pelo menos os primeiros problemas que aconteceram de desvio de recurso. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Corte de quinhentos milhões de reais do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia prejudica a situação da pesquisa em instituições públicas de ensino em todo o país. Pois é, e no Pará representantes da área alertam sobre a gravidade da situação. Repórter Felipe Feitosa tem os detalhes. Os investimentos em ciência e tecnologia no Brasil terão um corte de dez por cento em relação a dois mil e dezessete, um decréscimo de aproximadamente quinhentos milhões de reais. Com repasse de recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia menor, a preocupação de profissionais e entidades é significativa e o corte é uma realidade há alguns anos, como afirma o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, Emmanuel Tourinho. Nós temos observado uma redução que acontece a cada ano no orçamento e após o orçamento ser definido em valores inferiores ao do ano anterior, ele sofre contingenciamento que significam novas reduções dos valores inicialmente alocados pra ciência e tecnologia. Isso vem ao longo dos últimos três anos inviabilizando o desenvolvimento da pesquisa. A situação ficou crítica para o Museu Paraense Emílio Guilde, que em setembro do ano passado anunciou a sociedade que iria interromper as atividades por conta de insuficiência de verbas e a falta de investimentos impede avanços nos mais diversos campos. A perspectiva para dois mil e dezoito é dramática, como afirma o diretor do Guilde, Nilson Gaba Júnior. O nosso orçamento diminuiu consideravelmente, cerca de quarenta por cento em relação ao ano passado, mas nós continuamos recebendo o nosso orçamento na base de um dezoito avos. Então, você tá pegando o orçamento e não dividindo pelo ano, você tá dividindo por um ano e meio. Isso implica que nós estamos tendo e vamos começar a ter cada vez mais ao longo desse ano, talvez já a partir de março, dificuldades pra poder manter os nossos contratos. E recursos aplicados em pesquisa trazem resultados. Um levantamento feito entre dois mil e onze e dois mil e dezesseis mostra que a produção de artigos científicos nas universidades públicas no Pará, na Web of Science, chegaram a mais de cinco mil títulos, com cerca de seis por cento dos artigos alcançando o chamado top dez. O presidente da Andifes, Emmanuel Tourinho, afirma que os centros de pesquisas nacionais possuem capacidade maior desde que haja investimento. Temos hoje no Brasil uma capacidade instalada pra produzir ciência e tecnologia que é muito substancial, mas que tá subutilizada em função dessa falta de apoio financeiro aos novos projetos. Em nota, o Ministério da Ciência e Tecnologia afirma que mesmo com o corte de dez por cento, os orçamentos das unidades e centros de pesquisa definidos na lei orçamentária anual de dois mil e dezessete serão mantidos e que está em conversa junto ao Ministério da Fazenda para recompor as verbas ao longo deste ano. A nota encerra ressaltando a importância das iniciativas de estudo para o desenvolvimento nacional. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. De olho na hora, agora sete e vinte. Jornal da Manhã. O Pará é notícia. Exército desloca batalhão de engenharia de Teresina, capital do Piauí, para executar obras emergenciais na BR um meia três no sudoeste do Parais. Informações com o repórter Miguel Oliveira. Um comboio com quarenta e cinco viaturas do segundo batalhão de engenharia deixou Teresina, capital do Piauí, na madrugada de terça-feira com destino a Moraes Almeida, distrito de Itaituba, no sudoeste do estado, onde as fortes chuvas interromperam o tráfico de caminhões que escoam a safra de grãos do Mato Grosso até os portos de Militituba, em Itaituba. São sete dias de viagem das máquinas que precisarão percorrer mais de dois mil quilômetros para chegar até o destino. A utilização de batalhões de engenharia do exército no apoio às obras emergenciais na BR um meia três, a rodovia Santarém Cuiabá, foi anunciada no último sábado pelo comandante do exército, general Vilas Boas, após protesto de caminhoneiros que ficaram ilhados em uma fila de mais de quatro mil carretas. Segundo o coronel Alessandro Silva, comandante do segundo BEC, as máquinas vão pavimentar um trecho de sessenta e cinco quilômetros entre Moraes Almeida e Itaituba, onde por causa das chuvas as elevações de estradas escorregadias não permitiram que os caminhões prosseguissem viagem. O serviço que será executado lá na região da BR um meia três no estado do Pará, o asfaltamento de cerca de sessenta e cinco quilômetros de estrada, onde neste ano, no período de janeiro, houve um grande congestionamento, onde quase quatro mil caminhões ficaram lá impossibilitados de trafegar na rodovia em função das chuvas que impossibilitaram a trafegabilidade pela estrada de chão. Além de militares sediados em Teresina, o apoio contará com integrante de outras unidades do exército na região nordeste. O oitavo batalhão de regiaria sediado em Santarém, está encarregado das obras de pavimentação em trecho da rodovia um meia três, sem asfalto, entre Santarém e Rurópolis. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio. E do sudoeste, vamos ao sul do Pará, nesta quarta-feira, por conta de fortes chuvas, uma ponte se rompeu sobre o Igarapé Água Preta, braço do rio Itacayunas, no quilômetro cinco cinco da rodovia PA dois sete nove, bem próximo ao município de Água Azul do Norte. De acordo com a Secretaria de Estado de Transportes, a CETRAN, o tráfego de veículos na ponte foi provisoriamente liberado. Equipes da polícia rodoviária estadual permanecem no local para orientar o trânsito sendo permitido um veículo por vez. Pois é, técnicos da CETRAN garantem que não há risco de desabamento da ponte, a não ser que aumente a intensidade das chuvas nos próximos dias, já que o volume d'água alcançou as vigas principais. A equipe técnica vai fazer um monitoramento constante para que em breve sejam iniciados os repários definitivos, assim que as águas atinjam o nível normal. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Educação. Vamos falar agora sobre educação e inclusão. Cursinho para pessoas com surdez e que vão prestar o exame nacional do ensino médio em dois mil e dezoito abre inscrições para vinte e cinco vagas. Pois é, Luiz, os alunos precisam ter concluído o ensino médio ou estar no último ano. O repórter Felipe Feitosa tem os detalhes. Os estudantes que possuem deficiência auditiva e que terminaram o ensino médio poderão se preparar para o exame nacional do ensino médio, o Enem, por meio do cursinho preparatório vestibulibras. No total, são vinte e cinco vagas abertas à comunidade. A coordenadora da iniciativa, Isabel Abraão, ressalta que o curso é uma oportunidade de inclusão. Eu penso que é de fundamental importância o surdo ter oportunidade de ter um cursinho com os professores ministrando as aulas em Libras, que é a língua materna do surdo. Ele vai ter professores licenciados por disciplinas que estão dentro da grade do Enem, que possuem Libras, que são professores bilíngues. O cursinho preparatório para o Enem existe desde dois mil e dois e faz parte do programa de pesquisa e extensão Amalibras, do Centro de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia. Neste ano, cerca de noventa pessoas vão ter aulas de disciplinas como língua portuguesa, matemática e história. A duração do curso será de sete meses. A coordenadora do núcleo gestor do projeto, Andréia Miranda, pontua que a iniciativa surge como alternativa de vencer as dificuldades de pessoas com deficiência, em especial surdos, de ingressar no ensino superior. O projeto Amalibras, mais especificamente, né? Esse projeto, né? Do cursinho do Enem, que faz parte do programa Amalibras, é pra mostrar pra sociedade que deficiência não é esse nome de incapacidade. O que a gente precisa enquanto universidade, enquanto instituição de ensino, enquanto sociedade, é quebrar as barreiras que impedem o acesso. As inscrições vão até esta sexta-feira, dia nove, das oito, às onze e meia da manhã, no prédio de Letras e Libras da Ufra. O candidato precisa comprovar matrícula no terceiro ano do ensino médio ou histórico escolar de conclusão de curso, além de cópias e originais de RG, comprovante de residência, certidão de nascimento e uma foto três por quatro. As aulas começam no dia cinco de março. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. De olho na hora, agora sete e vinte e seis. A seguir, no Jornal da Manhã. Governo Temer apresenta novo texto para a reforma da Previdência. E ainda no próximo bloco, o Banco Central reduz taxa de juros para seis vírgula setenta e cinco por cento ao ano. Voltamos em instante. Jornal da Manhã. Minuto da Justiça. Meu mano, minha mana, chegou o mês de julho. Olha, se você for viajar pra outro lugar fora do estado, é vai um pequeno ditinho, é não seja seu filho, não vai ficar na patetice de você, de salatada, de zupude, de açaí, de camarão, de farinha, disso, daquilo, de peça sagrada, de pirarucu e se esquecer de pegar a autorização de viagem da vara da infância, é da juventude, então passe, tem o posto no aeroporto, tem na rodoviária, é, tem na vara da infância também, ali no fórum. Então, você tem, é providenciar isto. E aí, viva este verão amazônico. Meu nome é Paminona Gustavo, você está no programa, escuta, manda o meu recado, um programa do Tribunal da Justiça do Estado do Pará. Venha para o cortejo do Bacurau da meia-noite. Bandinha, carros alegóricos, bonecões e a bateria da Caprichosos da Cidade Nova. Dia dez de fevereiro, sábado gordo, concentração às onze da noite, na rua José Marcelino, vista sua fantasia e caia na folia. Apoio, cultura, rede de comunicação. Você ouve Jornal da Manhã, pelas rádios Cultura FM e Onda Trupical. Respeito é bom e eu gosto. Respeito é bom e eu quero. Quando há respeito à liberdade, as oportunidades são iguais para todos. Chefe legal exige respeito entre funcionários. Ministério Público do Trabalho, em defesa dos direitos do trabalhador. Contagem regressiva para o desligamento do sinal analógico da TV Cultura do Pará. Dia quinze de fevereiro, o sinal analógico da TV Cultura do Pará vai ser desligado. Se a sua TV é de tubo, antiga, comprada antes de dois mil e dez, você precisa de um conversor digital e uma antena digital. Se a sua TV foi fabricada depois de dois mil e doze, você só precisa de uma antena digital UHF para receber o sinal digital. Chame um técnico para garantir a qualidade da imagem digital na sua TV e continue ligado na programação da TV Cultura. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade a Semas, predomínio de céu nublado a encoberto ao longo do dia na região metropolitana de Belém. Previsão de chuvas leves pela manhã, a tarde, previsão de pancadas de chuvas com trovoadas em áreas isoladas, a noite, previsão de chuva leve, temperatura do ar variando com máxima de vinte e nove e mínima de vinte e três graus. No Nordeste Paraense, predomínio de céu nublado a encoberto, previsão de chuvas ao longo do dia, a tarde, previsão de chuva acompanhadas de trovoadas, temperatura do ar com máxima de trinta e mínima de vinte e dois graus. Na ilha do Marajó, céu variando de nublado a encoberto, previsão de chuvas leve pela manhã, no período da tarde e da noite, previsão de pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas, temperatura do ar variando com máxima de vinte e nove e mínima de vinte e dois graus. Já estamos de volta, agora sete e trinta. Política em Foco. Governo federal já tem um novo texto para a reforma da previdência e espera mais apoio dos parlamentares de Brasília, o repórter Yuri Hudson tem as informações. O relator da reforma da previdência apresentou oficialmente nesta quarta-feira o texto com mudanças na proposta. Na prática, nenhum ponto foi alterado. Na verdade, o governo oficializou promessas de mudanças feitas ainda no ano passado. Retirou a aposentadoria rural da reforma, fez o mesmo com beneficiários do BPC e ofertou a policiais civis, federais e rodoviários federais, pensão integral para casos de morte em serviço. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS, afirmou que outras mudanças podem acontecer, caso mais votos sejam ofertados à proposta. Existem vários outros parlamentares que estão conversando nesse momento, solicitando mudanças pontuais no texto, se traduzirão em novos votos para a reforma. O sentimento de transformação que está acontecendo na opinião pública brasileira, sem dúvida, é um motivador bastante significativo para que possamos ter o número de votos que precisamos. O vice-líder do governo, deputado Darcísio Peronde, negou que o Planalto esteja flexibilizando o discurso de fim dos privilégios, ao conceder pensão diferenciada para policiais. O governo resolveu propor uma nova proposta, que está aqui, mas na questão da privilegiatura, ela se mantém. Então não houve recuo, que me pareceu que ia haver alguma dúvida por aqui. Não houve. O líder do Planalto, deputado Agnaldo Ribeiro, sabe da dificuldade para aprovar a matéria, mas rechaçou que o governo esteja fazendo um teatro ao tentar votar a proposta. Nós vamos buscar aquilo que a gente entende que é o melhor, que é fazer a reforma, mesmo no ano de extrema dificuldade por conta de um calendário eleitoral, mas eu acho que nos impõe sim a responsabilidade com o país de buscarmos e perseguirmos a essa aprovação. São necessários no mínimo trezentos e oito votos para a reforma ser aprovada. Pelas contas, atualmente o governo tem menos de duzentos e cinquenta votos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal da Manhã, economia e finanças. Banco Central reduz taxa de juros para seis vírgula setenta e cinco por cento ao ano. Os detalhes com a repórter Janaína Oliveira da Agência Rádio Web. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central reduziu nesta quarta-feira de sete por cento para seis vírgula setenta e cinco por cento ao ano a taxa básica de juros da economia. Este foi o décimo primeiro corte consecutivo na Selic que chegou no menor patamar já registrado desde o início da contagem de metas de inflação em mil novecentos e noventa e nove. Também é a menor taxa de juros de toda a série histórica do BC iniciada em mil novecentos e oitenta e seis. Para o economista do Instituto Brasileiro de Economia Híbrida Fundação Getúlio Vargas, Marcel Balaciano, a nova queda da taxa de juros irá refletir na melhora do crescimento econômico. O Brasil tem uma taxa de juros muito alta, mas com a redução da Selic, isso tem poder de aumentar os investimentos no futuro, porque o investidor com a taxa mais baixa de juros, ele em vez de deixar o dinheiro, por exemplo, com a renda pixel, ele investe na na economia real. Apesar de refletir na baixa dos juros, como por exemplo, de um financiamento de um automóvel e de ajudar na economia, a redução na Selic afeta negativamente quem opta pelo investimento em poupança. Com esta queda de zero vírgula vinte e cinco por cento nos juros, o rendimento da poupança passa para apenas quatro vírgula setenta e dois por cento ao ano. A Selic, taxa básica de juros da economia, é o principal instrumento do Banco Central para manter sobre controle a inflação oficial, medida pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, previsto para fechar dois mil e dezoito em quatro e meio por cento. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Cotações do dia. Você confere agora os indicadores econômicos do dia com o Erlan Ferreira. O principal índice da Bolsa Brasileira fechou em queda de mais de um por cento nesta quarta-feira, após passar boa parte da sessão sem direção única, pressionado pelo recuo das ações da Petrobras, Vale e Bancos. O Ibovespa fechou a um vírgula trinta e quatro por cento a oitenta e dois mil e setecentos e sessenta e seis pontos, perto da mínima do dia de oitenta e dois mil e quinhentos e quarenta e oito pontos. O dólar fechou em alta ante o real nesta quarta-feira. A moeda norte-americana subiu zero vírgula noventa e três por cento, vendida a três reais e vinte e sete centavos. Foi a terceira alta em quatro pregões com o dólar acumulando valorização de cerca de três por cento no mês. O euro vale hoje quatro reais e um centavo. O grama do ouro está sendo cotado a cento e trinta reais e o rendimento da poupança hoje é de zero vírgula cinquenta por cento. Erlan Ferreira, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais trinta e seis minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Tem as notícias do esporte, remo vence fora de casa e segue na Copa do Brasil. Voltamos em instantes. ZYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, Maré Baixa, uma e oito da tarde, Maré Alta, seis e vinte da noite. Em Bragança, Maré Baixa, dez e quarenta da manhã, Maré Alta, quatro e cinquenta e cinco da tarde. Em Mosqueiro, Maré Baixa, sete e quarenta e cinco da manhã, Maré Alta, uma e trinta e um da tarde. Em Salinas, Marudá e Algodual, Maré Baixa, oito e trinta e sete da manhã, Maré Alta, duas e vinte e seis da tarde. Sete horas mais trinta e sete minutos. Esporte. Já de volta com mais um bloco do Jornal da Manhã. Agora pra falar sobre esporte, vamos aos destaques de hoje. Entre eles, olha, o Remo venceu fora de casa e segue na Copa do Brasil pra contar todos esses detalhes já postos aqui nos estúdios cultura conosco, Manuel Alves, muito bom dia pra você, Manuel. Bom dia, Luiz Fernando, bom dia, Yolanda, aqui no Chita, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, Leão Azul se deu bem ontem pela Copa do Brasil, mas nós vamos começar falando sobre o Campeonato Paraense. Giro pelo mundo da bola. Um jogo ontem pelo Campeonato Paraense disputado no estádio Maximino Purpino em Castanhal, valendo pela sexta rodada, que a rigor marca o início dos jogos da volta pelo Campeonato Paraense. Placar do jogo ontem lá em Castanhal, Castanhal quatro, Águia de Marabá um, três gols de Dedeco e um do Ramon de pênalti para o Castanhal, descontando o Léo Pará para o Águia de Marabá. Com esse resultado, o Castanhal saiu da quinta posição para a terceira colocação do grupo a dois e o Dedeco amanheceu como novo artilheiro isolado do Campeonato Paraense com cinco gols. Os outros quatro jogos que vão completar essa sexta rodada serão disputados nos dias dezessete e dezoito, ou seja, no outro final de semana, no dia dezessete, sábado em Bragança, Bragantino e Clube do Rio às quatro da tarde e em Paragominas, Paragominas e Independente às oito horas da noite e no domingo dia dezoito em Cametá, Cametá e São Raimundo às dezesseis horas em Parauapebas, Parauapebas e Paissandu, também às quatro horas da tarde e o São Raimundo continua se reforçando para o restante do campeonato, os detalhes com Bruno Barbosa. São Raimundo. Apesar da boa campanha no Bamparazão dois mil e dezoito, a diretoria do São Raimundo não parou e já anunciou o novo contratado, Chocolate, atacante que tem passagem pelo Pantera Santareno e retornou agora do exterior, estava no futebol de Portugal. Chocolate fala sobre esse retorno ao alvinegro aqui na Cultura. Estou muito feliz de de estar voltando, passei aqui no ano passado, foi foram poucos dias, mas eu me identifiquei com o clube e quando eu tive a oportunidade agora de voltar, não pensei duas vezes e estou muito feliz mesmo, agradecer a todos da diretoria e agora é trabalhar e se Deus quiser fazer um bom ano aqui no Pantera. Estou muito bem também fisicamente, estava jogando e eu estou preparado, estou preparado, estou pronto, é só questão de documentação e quando tiver apto para jogar vou entrar e me dar o meu melhor. É transferência, né? Então é o pessoal da entrada o mais rápido possível, a transferência passa a sair o mais rápido e eu posso estar pronto para jogar. Eu estava no recreio desportivo de Águeda, segunda divisão B de Portugal e é um bom clube também. O futebol é muito dinâmico, pai, você tem que aproveitar onde você passa, fazer o seu trabalho da melhor forma possível e o meu pensamento é esse. O São Raimundo tem essa parada desde a quinta rodada, depois da vitória quatro a zero em cima do Águeda de Marabá e só volta a jogar no domingo da semana que vem, dia dezoito, contra a equipe do Cametá, o jogo quatro da tarde lá no Parque do Bacurau, lá em Cametá. Lembrando que o São Raimundo no momento é o segundo colocado na chave a dois, tem sete pontos, está na zona de classificação às semifinais do estadual. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Remo. E o clube do Remo fez bonito ontem, ganhou fora de casa e garantiu classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O jogo foi contra o Atlético de Itapemirim do Estado do Espírito Santo lá em Itapemirim. O clube do Remo venceu por dois a zero, gols de Isaac aos trinta e nove minutos do primeiro tempo e Felipe Marques aos trinta e seis minutos do segundo. A renda do jogo foi de quinze mil quatrocentos e oitenta reais com mil cento e quarenta e seis pagantes. Com a vitória de ontem, o clube do Remo garantiu classificação para a segunda fase da Copa do Brasil e vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre e Belém no estádio Mangueirão. Ainda hoje, a CBF anuncia oficialmente a tabela detalhada dos jogos dessa segunda fase. Lembrando que pelo novo regulamento da Copa do Brasil, que vem desde o ano passado, a segunda fase da Copa do Brasil continua sendo disputada em apenas um jogo. Quem vencer leva sessenta por cento da renda e quem perder fica com quarenta por cento da renda. E se o jogo terminar empatado nos noventa minutos, a decisão da vaga para a próxima fase será nos pênaltis. Outra coisa é que o Remo já ganhou quinhentos mil reais por ter disputado a primeira fase e já garantiu mais seiscentos mil reais pelo jogo que vai fazer na segunda fase contra o Internacional. Mas que fique bem claro que o próximo jogo do clube do Remo será no dia quatorze, quarta feira pela Copa Verde Belém no estádio Mangueirão, jogo da volta contra o Manaus do Amazonas. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou ontem a tabela básica da série C do Campeonato Brasileiro. A competição vai começar dia quinze de abril e vai se estender até o dia vinte e três de setembro. Os vinte clubes foram divididos em dois grupos de forma regionalizada. O grupo A com ABC de Natal, Atlético do Acre, Botafogo da Paraíba, Remo aqui do Pará, Confiança de Segipe, Globo do Rio Grande do Norte, Juazeirense da Bahia, Náutico de Pernambuco, Santa Cruz também de Pernambuco e Salgueiro também de Pernambuco. No grupo B, Botafogo de São Paulo, Bragantino também de São Paulo, Cuiabá do Mato Grosso, Joinville de Santa Catarina, Luverdense do Mato Grosso, Operário do Paraná, Tombense de Minas Gerais, Tupi, também de Minas, Volta Redonda do Rio de Janeiro e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Pela tabela básica, a estreia do Clube do Remo, único representante paraense na Série C, vai ser dia quinze de abril, fora de casa, contra o Atlético do Acre. País Andu? O País Andu já está no estado do Tocantins para o jogo de amanhã contra o Interporto pela Copa Verde. Esse jogo vai ser em Porto Nacional, no estádio General Sampaio e o técnico Marquinhos Santos, nada falou até agora sobre a escalação do País Andu para esse jogo. Mas já se sabe que o lateral Matheus Miller está na delegação e já está legalizado e os dois que estavam contundidos também já estão à disposição, que é o caso do zagueiro Diego Ivo e do volante Renato Augusto. Já o recém-contratado Walter continua se esforçando para entrar em forma e a CBF confirmou a data e o horário do jogo da volta do País Andu contra o Interporto do Tocantins e Belém pela Copa Verde. Vai ser no dia vinte e um deste mês às vinte e trinta no estádio Mangueirão. E com essas notícias do País Andu nós fechamos o bloco do esporte hoje no Jornal da Manhã desta quinta-feira. Jornal da Manhã que segue na apresentação de Yolanda aqui no Chita e Luiz Fernando Bachado. Muito obrigado Manoel Alves com os destaques do esporte nesta quinta-feira aqui no JM. Sete horas mais quarenta e cinco minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Estudantes da Universidade Federal do Pará criam material que substitui a madeira, é a proposta da madeira plástica. Pois é, e tem também dicas culturais, tem os detalhes sobre o baile dos artistas do Carnaval dois mil e dezoito que acontece hoje aqui em Belém. Os detalhes logo após o intervalo. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Sintonize o FPA, a universidade perto de você. Mangueirão da memória, resgate digital e patrimonial do estádio olímpico Edgar Proença. O projeto da faculdade de turismo da UFPA faz parte do programa centro de visitação em espaços de interesse turístico. Quem explica é a professora Vânia Quadros. Esse programa ele surgiu como um projeto da faculdade de turismo solicitado pela secretaria de esporte e lazer do estado do Pará. Contemplando o centro de visitação, o resgate digital patrimonial do Mangueirão e o projeto Turi Propaz que é a inserção das crianças atendidas pelo Propaz como monitores de visitas turísticas no Mangueirão. Além de ajudar na valorização do espaço físico do Mangueirão, a equipe está organizando um acervo digital e você também pode contribuir. Alguém que tenha algum objeto, alguma fotografia, algum documento, alguma publicação, programas de rádio, que tenha alguma coisa relacionado ao Mangueirão que possa disponibilizar pro estádio. Para colaborar com o projeto, acesse o blog Mangueirão da Memória. Já as visitas podem ser agendadas pelo e-mail. Visita Mangueirão arroba gmail ponto com ou ainda diretamente no estádio pelo portão B2 sempre das oito e meia da manhã às quatro horas da tarde. Sintonize o FPA, a universidade perto de você. Atenção eleitores de Belém. O TRE Pará convoca todos os eleitores do município para fazer o cadastramento biométrico eleitoral. Compareça a um posto de atendimento mais próximo de você e evite o cancelamento do seu título de eleitor e a perda de diversos benefícios sociais. O prazo está acabando e encerra no dia vinte e três de março de dois mil e dezoito. Não deixe para o último dia. Mais informações no site TRE traço PA ponto Jus ponto BR. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Você já está convocado a vestir a camisa do time de craques doadores futebol clube. Procure o Emopa mais próximo ou acesse emopa ponto PA ponto GOV ponto BR e venha fazer parte desse time de doadores. Apoio Tudo Casa e Alubar. Realização Emopa. Cultura, rede de comunicação, governo do Pará. Entra em campo o time da Alubar. Uma empresa ética transparente e uma das melhores para trabalhar na Amazônia. Nesse timaço só tem campeão. Nossos cabos de energia são show de bola. Porque segurança e qualidade é com a gente mesmo garotinho. De barca arena para o mundo. Precisa de cabos elétricos de cobre? Escale Alubar Copertec. Marque também esse golaço na sua obra. Compre nas melhores lojas de material de construção da sua cidade. Cabos elétricos com qualidade e segurança é Alubar Copertec. Apoiador oficial da transmissão do Parazão dois mil e dezoito. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. No sudeste paraense céu nublado encoberto, previsão de chuvas ao longo do dia. A tarde e a noite previsão de chuvas acompanhadas de trovoadas. Na parte norte desta região devem ocorrer chuvas mais intensas. Temperatura do ar com máxima em torno de vinte e oito e mínima de vinte graus. No sudoeste do estado céu parcialmente nublado a nublado na parte norte e céu nublado a encoberto na parte sul. Previsão de chuvas isoladas e acompanhadas de trovoadas na parte sul desta região. Temperatura do ar com máxima de trinta e um e mínima de vinte e dois graus. No baixo Amazonas e Calha Norte céu variando de parcialmente nublado a nublado. Previsão de chuvas rápidas a noite na Calha Norte. Temperatura do ar com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e dois graus. De volta agora sete e quarenta e nove. Trânsito no Jornal da Manhã. Vamos saber como é que tá o trânsito, essa movimentação na capital paraense com ele Marcos Aleixo que traz agora notícias e informações ao vivo sobre o trânsito aqui em Belém. Bom dia Marcos. Bom dia Yolanda Kinochita, Luiz Fernando Machado, ouvinte da Rede Cultura de Rádio. Nós estamos circulando pela cidade e o tráfego já começa a ficar melhor, um pouco menos engarrafado pela manhã, por exemplo, corredor da José Moncher apresentando já um fluxo um pouco melhor do que está costumeiro, principalmente aqui até o centro da cidade. A Marechal Hermes, Boulevard Castilho e França, a área aqui do comércio de ver o peso também, não há aquela lentidão de trânsito comum para todos os dias da semana. Parece que o clima de carnaval já chega e por falar em clima, não chove na capital nesse momento, mas o teto está completamente cinza, não há céu de brigadeiro e ameaça de chuva que pode acontecer a qualquer instante aqui no centro da cidade. Com isso, é importante, como está nublado, manter os faróis ligados ao transitar pela capital e verificar exatamente os locais aonde acontecem, principalmente com essas fortes chuvas, com desvagamentos. Por isso, é bom evitar o trânsito mais complicado nas áreas aonde a chuva acaba atingindo e consequentemente tornando o trânsito um pouco mais lento. Vias alternativas para quem vem, por exemplo, para o centro da cidade nesse momento, a da Pedro Números Cabral também fluindo normalmente, sem complicações, a Avenida Pedro Miranda que pode ser um acesso também, a fluidez está dentro da normalidade, um pouco mais lento, quem vem pela Duque de Caxias já pega Antônio Barreto, aí o tráfego está lento nesse momento, mas fluindo dentro da normalidade um pouco melhor do que nos outros dias. Este é o trânsito aqui na capital paraense nesta manhã de quinta-feira. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Raça. Tá aí as informações do trânsito, essa movimentação da manhã aqui na capital paraense. Marcos, muito bom dia pela sua participação e bom trabalho. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Durante as celebrações do Sírio de Nazaré em Belém, centenas de voluntários, eh, fazem movimentar os festejos dessa festa. Pois é, Yolanda, e dentre os devotos que prestam esse tipo de serviço está a guarda de Nossa Senhora de Nazaré, que está com inscrições abertas para novos integrantes. Os detalhes com Marcos Aleixo. Hoje são mil e setecentos membros cadastrados que, entre outras atividades, estão comprometidos em conduzir a imagem da Santa nas Romarias e em outros eventos do Sírio. Pois bem, desta vez, a diretoria da festa resolveu abrir outras trezentas vagas para esta atividade. O militar estadual Natan Lopes fez a pré-inscrição, que vai até o dia nove, sexta-feira, e justifica a motivação dele. Um privilégio, né, pra cada paraense que vive isso todo ano lá em outubro e que sempre a gente acompanha o trabalho deles, é uma coisa indescritiva, né? Então, também é um realização de um estônio, tá entrando na guarda, poder participar de tudo isso. O fonoaudiólogo e funcionário público Maurício Serrão também se inscreveu para participar do voluntariado da guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Ele pagou promessa por mais de vinte anos na corda, acompanhando o Sírio, e agora resolveu se inscrever para servir aos rumeiros na celebração do Sírio. Começou com uma promessa, né, de várias bênçãos que a gente consegue, Nossa Senhora Jesus Cristo, e eu passei vinte e dois anos na corda do Sírio, e aí eu acho que já chegou um momento de uma pequena evolução e acho que chegou um momento certo de dar espaço a mais, crescer, vir mesmo, ser útil dentro dessa grande obra dela e dos homens também, né? Para se candidatar à guarda é preciso preencher alguns pré-requisitos, entre eles ter dezoito anos e ser indicado por outros guardas e participar do curso de qualificação, como detalhe o vice- coordenador da guarda de Nazaré, Renato Neves. A cada dois anos nós fazemos essa abertura e curso para os novos guardas, para quem tem interesse a fazer o curso para integrar a guarda de Nazaré, sempre tudo com avalda dos padres barnabitas, esse aí é o nosso presidente atualmente, é o padre dos carros, que é o padre da Basílica Santuária. Os homens maiores de dezoito anos que tiverem interesse de entrar para a guarda, eles devem ter uma indicação de seu padrinho, que esse padrinho já é um guarda de Nazaré, com no mínimo três anos de guarda. O curso vai ser de no máximo trezentos inscritos por ordem de lotação, quando fechar os trezentos e assim encerrar as inscrições, que estão acontecendo do dia cinco de fevereiro ao dia nove de fevereiro, de dezenove horas a vinte e trinta, lá no centro social, no auditório do centro social. Então, anote aí, as inscrições vão até amanhã, sexta-feira, de sete a oito e meia da noite, no centro social de Nazaré, sala da guarda, que fica localizado ao lado da Basílica Santuário, no bairro de Nazaré. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Planeta Cultura. Estudantes da Universidade Federal do Pará criaram um material que substitui a madeira. Pois é, a madeira plástica, como é chamada, é feita a partir do reaproveitamento de plástico e também de rejeitos de madeira. Os detalhes no Planeta Cultura de hoje com Yolanda Kinochita. Para se decompor, um plástico leva em média de cem a quatrocentos anos. E como o uso desse produto não para de crescer, que tal reaproveitá-lo e contribuir para um mundo mais sustentável? Foi pensando nessa proposta que um grupo de estudantes da Universidade Federal do Pará desenvolveu o projeto Oceanic Forest, com a apresentação da madeira plástica, também conhecida como madeira ecológica. Detalha um dos idealizadores, Leonardo Oliveira. As propriedades dessa madeira plástica são basicamente bem semelhantes da madeira estruturativa, tanto a utilização quanto a trabalhabilidade. Os produtos que são bem próximos, como cadeiras, racks, molduras, que já são atualmente comercializados em madeira, dá pra fazer com madeira plástica. O projeto venceu o desafio Inova Mais, promovido pela Agência de Inovação Tecnológica da UFPA, na categoria Negócio de Impacto. A iniciativa também é finalista do desafio de inovações sobre plástico marinho, promovido pela ONU Meio Ambiente. Agora, o aperfeiçoamento e a divulgação da pesquisa dependem de parcerias, como destaca a coordenadora de relações internacionais do governo do Pará, Larissa Sherman. O incentivo e o acordado foi que nós iremos procurar parcerias e apoio das diversos segmentos no Estado, tanto no governo, quanto setor privado e outras instituições de incentivo e apoio à pesquisa e à inovação. Com a utilização da madeira plástica, estima-se que a cada setecentos quilos de madeira ecológica utilizada, uma árvore de grande porte é preservada, contribuindo para que cerca de duzentas mil sacolas de plástico deixem de circular no meio ambiente. O estudante Leonardo Oliveira destaca que o produto colabora para a redução do desmatamento e da poluição dos rios. Além de ajudar a contribuir com a diminuição do desmatamento devido ao produto ser um substituto da madeira extrativa, a matéria-prima dele pode ser retirada de resíduos que são jogados atualmente em rios e oceanos. Então, a matéria-prima a gente tira aí do meio ambiente que fica poluindo, então a gente consegue resolver meio que dois problemas ao mesmo tempo, que seria o da poluição dos rios e oceanos e também do desmatamento. A matéria-prima são materiais plásticos que são jogados aí nos rios e oceanos, que acumulam e causam aí grandes impactos ambientais. A madeira plástica é cem por cento ecológica, tem longa durabilidade e a aparência é semelhante a de madeira natural. A última etapa do desafio promovido pela ONU Meio Ambiente ocorre em março durante a sexta conferência internacional sobre lixo marinho em San Diego, nos Estados Unidos. E Holanda que nos chita a rede cultura de rádio. Jornal da manhã. Dicas culturais. A trinta e quatro anos o baile dos artistas homenageia cantores, atores e radialistas da cena paraense. Pois é, este ano o baile já está pronto para a festa e acontece hoje na Estação das Docas. Acompanhe na reportagem de Brenda Freitas. O baile dos artistas é uma tradição cultural de Belém há trinta e quatro anos. O evento tem o objetivo de valorizar e premiar os artistas paraenses que tem se destacado em seus trabalhos, seja no meio artístico, cultural ou privado. Como explica uma das coordenadoras do baile, Rose Marie. O maior do baile é homenagear os nossos artistas. E depois começou já entrar com as outras áreas, a literatura, vários outros ramos. Mas o maior deles são os artistas. Esse ano nós ficamos pra fazer a entrega dos troféus, a grande que ele acha, né? A Chizuca e a Mazate. Rose Marie informa que para os amantes das marchinhas de carnaval a programação está perfeita e entre outras atrações estão bandas musicais e orquestras. No nosso baile nós nos tornamos desde assim tradição de não tocar outra coisa nele, nele, nesse dia que não seja marchinha de carnaval tradicional mesmo. As pessoas gostam muito porque tem pessoas assim que já montam seus grupos, seus blocos e vão bem fantasiados pra dentro do baile por causa dessa coisa que a gente faz de não tocar outros ritmos dentro do baile. Vamos ter uma orquestra de salinas que vai estar se apresentando, tem a banda Megaloura que vai finalizar, tem a grande família também que vai estar presente também, todo lado. Todos os anos a artista e radialista Iracema Oliveira participa do baile e ao longo dos anos tem sido homenageada no evento. Este ano ela foi convidada mais uma vez e destaca a importância dessa valorização dos artistas. A gente sempre colabora e participa do baile dos artistas, foi com decorada a rainha dos artistas no dois mil e dezesseis, os artistas do Pará tem que ser homenageada ainda em vida. E depois daqui a anos quando se vão já não. Então o baile dos artistas é um baile que tem que ser preservado, tem que ser cultivado, tem que ser ajudado. Este ano a rainha do baile vai ser a cantora paraense Juliana Sinimbu e o príncipe consorte, o cantor e compositor Pedrinho Calado. Para Sinimbu, esse reconhecimento é uma honra. A cantora diz estar ansiosa para a festa de hoje no baile dos artistas. Fiquei muito, muito feliz de receber essa notícia da homenagem da rainha dos artistas. Eu que há oito anos ganhei o prêmio de revelação, logo quando eu comecei a cantar. Tá ganhando esse prêmio de de rainha dos artistas pra mim é uma honra. Eu fico lisonjeada, mas eu também reconheço essa homenagem como uma visão mesmo do baile pros artistas da cena independente que tão produzindo, que tão lutando assim como eu pra sempre gerar conteúdo, realizar os seus projetos e levar o trabalho pro resto do Brasil e até pro mundo. O baile dos artistas acontece hoje a partir das dez da noite no armazém três da Estação das Dópros. Os ingressos individuais e mesas podem ser adquiridos por meio do telefone nove oito um cinco meia cinco nove meia nove. Repetindo nove oito um cinco meia cinco nove meia nove. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Oito horas mais dois minutos na capital paraense. E o Jornal da Manhã desta quinta-feira oito de fevereiro fica por aqui na apresentação Luiz Fernando Machado e Yolanda Quilochita. No edição Ana Tereza Brasil e Cláudio Lobato. Chefia de reportagem Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos. Coordenação de jornalismo Alexandre Lins. Coordenação operacional Adler Souza. Direção de rádio Beto Fares. Direção geral Adelaide Oliveira. Você fica agora com o programa Conexão Cultura. Outras notícias a partir das dez da manhã no Informe Cultura. E também nas redes sociais no Twitter arroba portal cultura e no Facebook ponto com barra jornalismo cultura. Um bom dia pra você que acordou cedinho fez aqui o Jornal da Manhã junto com a gente. Amanhã tem mais uma edição. Excelente dia a todos. Até amanhã. Jornal da Manhã. Uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação. Jornal da Manhã. Uma realização da Jornal da Manhã. Uma realização da Jornal da Manhã. Uma realização da